A partir de agora, o sessigo acabou A nossa tropa ta presa, é que explode no barril Nos cria ta presa, é que explode É só soldado perigo de cada um pode um fuzil A nossa tropa ta presa, é que explode no barril Nos cria ta presa, é que explode É só soldado perigo de cada um pode um fuzil 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de novo Dia 31, você senta de novo Pede essa bala via da pala Olha, se liga pro palmo de pala Você pôdeu em 2,15 Onde eu te dou, em 2,18 Olha, eu te dou, tô tentando pau Se você se calça Faz pra vocês um hotel pra lá Tá gravando? Tá gravando? Então graça lá, graça Tensas ángeles